Polícia Rodoviária Federal prendeu um dos homens de confiança do Tubarão, do miliciano Tubarão. Parece que é o principal rival do grupo que era do Zinho. E agora, não sei quem é o 01 lá da galera do Zinho. A situação está estranha, inclusive, teve tiroteio agora há pouco em Santa Cruz. Tem reportagem, vamos ver. A Luísio de Melo Ribeiro foi preso na BR-465, a antiga Rio-São Paulo, na altura de Seropédica. Ele foi autuado em flagrante porque dirigia um carro roubado e estava com uma pistola com numeração raspada. Essa foi uma ação desenvolvida pela Draco com a Subsecretaria de Inteligência e com a Polícia Rodoviária Federal. A Draco repassou informações de inteligência às equipes da Polícia Rodoviária Federal acerca de um elemento que estaria transitando um determinado veículo lá na altura de Seropédica. E aí a Polícia Rodoviária Federal conseguiu abordar esse veículo, que era o nosso alvo aqui da delegacia. Dentro desse veículo tinha um miliciano de expressão naquela localidade. O criminoso vai responder por porte ilegal de arma e receptação. Mas a ficha de Luísio é ainda mais extensa. Ele é apontado como integrante da milícia comandada por Tauã de Oliveira Francisco, o Tubarão. A quadrilha do miliciano atua na Baixada Fluminense e tem como principal rival Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Ele é um elemento extremamente violento, que puxa bondes na guerra contra outras milícias, ou contra o tráfico, ou contra a polícia. E ele é o responsável pelo que ele chama do GAT, da milícia lá do chefeado pelo Tubarão. Seria o grupo de ações táticas, como eles imitam a polícia militar, a organização da polícia militar. E a prisão dele é importante na desarticulação dessa organização criminosa. De acordo com as investigações, Luísio seria responsável também por aliciar novos integrantes à organização criminosa. Recruta, como era conhecido, estava foragido há três meses. Contra ele havia um mandado de prisão pendente por homicídio. Uma investigação que está sob sigilo, lá na Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense, foi expedido contra ele um mandado de prisão por homicídio qualificado em outubro do ano passado. E esse mandado foi cumprido aqui pela Draco, juntamente com a prisão em flagrante pelos crimes posteriores por ele praticados.